E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje a gente vai comprar a terceira moto do canal Tamo aqui na aba de motos da Honda E vamos comprar a nossa terceira moto, beleza? E aí galera, compramos nossa nova moto O 510i Tá aqui direto da Audi Modo galera A gente galera vai colocar agora ela aqui em cima do carro A gente vai ficar aqui gravando pra vocês E aí 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 branca e aqui tem um aqui a gente já tem igual aqui a gente já tem beleza essa aqui é a mais top como é a frente dela vem pra cá final de motos vamos começar por essa daqui oi tem outra preta aqui aqui é uma fã outra XRE aqui é uma Proz galera e a gente já tem aqui tá aí no canal um vídeo que eu já fiz com a nossa Proz tem outra aqui tem outra aqui e ela era uma PCX e aí e aí e aí e aí Música Olha galera, vou ter aqui nessa moto Dois canu ele A mim Dois canu Como a fi? Como a fi? Dois canu Música 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 Olha aqui a placa de ar, vei que aqui do lado a placa Música 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 E a gente já colocou a volta aqui para o lugar, beleza? E a gente vai lá. E a gente vai lá. Bom, galera, vocês viram aí o feature clip da nova moto do canal, galera. Essa pop branca. É uma pop 110. E, galera, como eu disse para vocês também, eu vou fazer aqui outro vídeo, galera, colocando alguns acessórios nelas também. E eu vou dar uma volta aqui para vocês verem eu andando, beleza? E aí 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 E aí